Com a câmera na mão, vou falar com o Márcio Marcolato aqui dentro do estúdio da BKS. Márcio Marcolato chegando. Venha para a luz. Caminhe para a luz. Você acabou de dublar o Nick Lauda. Olha, eu posso dizer... No filme Rush, que é um filme de maior sucesso no momento. Foi legal, foi ruim, foi chato, foi trabalhoso, foi um pé no saco, foi o quê? Na verdade foi surpreendente, porque do Nick Lauda eu não tinha informação nenhuma. Eu vim conhecer no filme mesmo. O cara é um menino, entendeu? É uma criança, então ele não sabia quem era. Não, eu conhecia de nome, mas eu não tinha muita referência, não sabia nada do Nick Lauda. Eu acho que me surpreendeu, eu gostei dele como pessoa. Verdade, eu sou um cara muito sério. Vou para a cama cedo, cuido de mim, cuido do meu carro. Diga para os seus fãs, assistam ao filme, milhões de fãs, que você estará no filme assim que ele for lançado. TV a cabo, hein? TV a cabo, o Márcio Marcolato... É verdade, TV a cabo, não sei qual, mas vocês não percam o Rush. Já, 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 já. Logo, logo estará por aí. Manda beijinho para a garotada. Beijo.